E aí galera, vou compartilhar com vocês o novo HUD para o seu GTA San Andreas, um HUD velocímetro na verdade né Então, para vocês instalarem esse HUD aqui, tem que ser em cima do HUD original do GTA San Andreas ó Como vocês podem ver aí o HUD Radar, ele está original, pequenininho né, não é o do GTA 4 lá Vocês apenas, para quem tem aí o HUD de GTA 4 instalado, vocês apenas removam o arquivo GTA-IV-RUD.AZE Que é o arquivo que ativa lá, ou do GTA 5 também, vocês vejam aí ó, só remover E ó, ele já adiciona esse HUD bacana aqui ó, que fica bem em cima do radar ó Fica bacana, bem adaptado, marca o combustível ali ó, foi o level, o menorzinho, pequenininho E o velocímetro aí ó, velocidade em quilômetros por hora ó Olha só que bacana ó O combustível vai diminuindo E são duas versões, você pode estar escolhendo esta transparente e uma outra versão colorida Deixa eu ver, se eu colocar nitro, se vai ativar alguma coisa Olha aqui ó, quando vocês colocam o nitro, aparece mais um relógio ó, de nitro 2X Ele indica até o modelo do nitro Muito bacana E também indica a localização dos postos de combustíveis ó Quando estiver acabando o combustível, olha aqui ó, tá marcado aqui no mapa ó Os mais próximos aqui ó, tem outro aqui ó Outro posto de combustível aqui Outro aqui ó, ele marca tudo ó Ah, olha aqui ó, o posto, aí vai aparecer o ícone vermelho E aí é só você ficar bem em cima ó, para encher Já era Mano, é muito bacana aí ó, o velocímetro Vou soltar um nitro aqui E é isso aí, eu vou demonstrar aqui a outra cor, para vocês verem como é que está ó Vamos lá Agora eu vou demonstrar aqui o segundo, segunda versão Olha aí que bacana Colorido, vermelho né Está tudo funcionando O marcador de combustível está ali do lado ali ó Já está diferente, olha os ponteiros coloridos Também está muito legal essa versão aqui Vamos ver aqui ó, vamos colocar o nitro para ver Cadê o nitro? Olha aí o nitro, também editado Ficou muito legal Eu vou deixar esse Esse Rude aqui com o nome lá do Verdadeiro autor Acho que é Yu E é um Mi E é um Mi, alguma coisa assim O homem que criou o Verdadeiro né Rude primeiro Agora A pessoa que editou esse Rude aqui Para ficar com essas cores também Eu não sei o nome quem é né Eu não encontrei Só encontrei o nome do Verdadeiro autor né Que criou o Rude Agora quem editou eu não tenho o nome Então eu vou deixar com o nome de Yu Que está aí no No título aí do vídeo Para vocês poderem Estar Achando aí facilmente Beleza? Eita 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 Ah, perdi o carro Beleza então galera Então, tá aí Então, fui